Então, ó, restaurante aqui e lanchonete aqui no DDD Quem toca esse negócio aqui é o chegado meu, o Danilo Muita gente fina, o filho de João Murunga Eu já conheci o pai dele lá na década de 90 ali É... tocando um restaurante ali Ali na 242 ali No trevo ali de Brotas de Macaúba Aí eu vou mostrar aqui, ó Você vê que o Danilo, além dele servir O almoço e a janta, que aqui é de noite Ele também tem aí, ó, salgadinho Né, pipoca, chocolate Comentos ali, né, partilha, aqueles biscoitos caseiros ali E ali tá a parte ali do... Do sorvete ali, refrigerante Tá aqui a lanchonete aí, ó, do Danilo E eu vou... E eu vou, assim, ó, de vida ali, tá ali Eu não vou mostrar o bife, mas tem coisa pra caramba ali E o churrasco ali na ponta Tá vendo aí, ó Eita, pai, tem uma caprichada pra caramba Tem sorvete pra caramba E até essa outra marca aqui, ó Tá aqui, ó, pão caseiro Ah, já ia esquecendo aqui, ó Ó, meu amigo, já ia esquecendo aqui, ó Pronto Valeu Tá aqui, ó Esse é o funcionário dele E se eu não me engano aqui, ó Mostra aqui, ó Aqui é o posto Posto muito bom E tá aqui a fachada aí do restaurante dele aí O que que acontece aí, ó Bem, rapaz Tem desde o pão ali De quatro conto, né Um pão com manteiga ali Até de vinte conto Tem do barato e o caro também, né Né Isso aí é... É assim Fica a seu gosto, a seu critério, né Mas o ambiente é bom, viu É assim... Porque ele paga aluguel Aí tem um aparato todinho ali, ó Né Funcionário Energia Água, né Coisa assim Tem que ter Tem que ganhar um pouquinho também, né Depois do barato e o sexo As vem As